Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo. Mas, hoje, o que eu vou falar? Cara, eu tô abandonando a Uber, abandonando a 99COP, Cabify, tô... Quero mais não. Acabou, nada dá certo. De repente, esse é o seu pensamento. De repente, é o que tá passando na sua cabeça, é isso. Que nada dá certo pra você. Eu vou deixar um vídeo, e quando eu tô falando aqui, você vai tá assistindo um vídeo. Se tá ruim pra você, que tem seus braços, suas pernas, tem saúde, pode estar trabalhando. De repente, você tem seu carro, cara, ou tá alugando um carro pra trabalhar, e você acha que nada tá certo. Imagine pra esse senhor, que tem que trabalhar do jeito que ele está trabalhando aí, se rastejando no chão, e não tá reclamando da vida. E a gente tem tudo, e tá reclamando da vida. Às vezes, de repente, não tá dando certo pra você, porque não tá trabalhando corretamente. Tá sem noção de local, tá sem saber o que fazer. Mas, cara, analisa direitinho. Não faz isso, não. Porque, de repente, você pode sair e ficar pior pra você. Tem pessoas que dependem de você. Se você olhar ao redor, você chutar o balde como você, de repente, tá pensando, você pode deixar pessoas que dependem de você em situações complicadas. Vem, se você olhar, vai ver que teus filhos dependem de você. Ah, você não tem filho, mas teus pais. Ou alguém. Sempre tem alguém que depende de você. Então, cara, levanta a cabeça. Não fica desanimado, não. Eu sei que, hoje, a Ubi, a 99, a Capify, não tá mais como era antes. Não tá mais como era antes. Infelizmente, essa é a realidade. Dando mais dinheiro como dava antigamente. Tá difícil. Tá difícil. Mas, nada é tão difícil do que ficar sem trabalhar. Não trabalhe, cara. Você tem tem tudo na vida pra pra crescer. o importante e o mais é o que você tem que fazer é levantar a cabeça, cara. Ir pra rua. Pra trabalhar. Não tá aguentando mais trabalhar na Uber, não tá aguentando mais trabalhar na 99 Pop. Tenta fazer alguma coisa. Mas o que não pode fazer é você ficar aí parado, cabeça baixa, esperando as coisas caírem do céu. Vai pra rua. Vai trabalhar. Não fique esperando nada dos outros. Faça você mesmo. Porque você tem toda a disposição do mundo pra trabalhar. Tem tudo o que uma pessoa precisa. E quantas pessoas não tem pernas, não tem saúde, tá acamado, tá no hospital querendo trabalhar. E não pode. E você não está dessa forma e não quer. Pensamento pra você. Levanta a cabeça. Vai trabalhar. Seu amigo Denis, seu motorista aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Se puder, se inscreva no canal, comente, compartilhe e deixe aquele famoso like que ajuda muito no crescimento do canal. E se não me segue no Instagram, me segue lá. É Uber no Rio, oficial. Beijo, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. E se puder, fazer discípulos, ser discípulos, fazer discípulos.